Olá meus amigos, tudo bem? Esse é o canal Reinaldo Cisterna, Leu Esporte, hoje uma data especial, 15 de outubro de 2022, exatamente na data de hoje, a Federação Tocantinense de Futsal está completando 30 anos, e nada melhor do que a gente entrevistar o nosso companheiro Neu Oliveira, presidente durante 23 anos da FTFS, então, sem perder tempo, Neu Oliveira, seja bem-vindo ao canal Reinaldo Cisterna, Leu Esporte, Queria que você contasse um pouco da história da Federação durante esses 30 anos. Pois é, Reinaldo, é uma alegria muito grande estar comemorando 30 anos da Federação, e desses 30 anos, há 23 anos, a gente está à frente desse trabalho, então é uma alegria muito grande, muitas dificuldades, muitos problemas, mas muitas alegrias também. A Federação foi criada no dia 15 de outubro de 1992, o seu primeiro presidente foi o nosso senador Eduardo Cisterna Campos, depois ele foi eleito prefeito de Palmas, e passou a presidência com o senhor Eugênio Maciel, da cidade de Paraíso de Tocantins. O Eugênio era vice dele, e assumiu logo que ele renunciou para assumir a Prefeitura de Palmas. Surpresa, né? Porque para muitos o Eduardo nunca foi de esportista, para muitos não têm esse conhecimento. E depois, até o ano de 96, foi hoje em Maciel, e aí a Federação ficou inativa no ano de 97 e 98. E aí um grupo de amigos de Palmas nos reunimos para fazer, voltar a atividade à Federação Tocantinense do Futsal, e aí foi eleito como presidente o senhor Geraldo Ferreira Barbosa Neto, o neto do cartório, como eu conheci. E eu fui trabalhar com eles, eu era secretário da Federação nessa época, assumiu como vice o coronel Named e também o Fábio Ramos. E a partir daí começou a nova história da Federação Tocantinense do Futsal. Nós fizemos o primeiro campeonato estadual no ano de 1999, foi lá no ginásio Ayrton Senna com a participação de seis equipes. E aí o campeão foi o esporte clube Palmas, que tinha como jogador o Fabinho, o Maninho da Casa São Paulo, o Valdir, como goleiro, o Roberto Gaúcho, enfim, a garotada aí, o Perinha, que se destacaram no Futsal a partir daí, o Edson e o professor Gilmar, ele foi técnico e foi jogador. E a partir daí começou o campeonato estadual Série Ouro, que hoje está tendo a competição na sua 23º ano e 22ª edição, já que no ano da pandemia nós não tivemos por causa do problema da pandemia. Legal. Ney, aproveita aí para falar também do grande evento que chamou a atenção do Futsal Tocantinense e do esporte em geral, né? Porque até então ninguém tinha trazido uma seleção brasileira aqui no Tocantins. Nos começos dos anos 2000, o basquete trouxe a seleção do basquete, mas dentro de quadra isso demorou muito tempo, mais de 10 anos, até porque em 2012 é que a FTFS, a Federação Tocantinense de Futsal, trouxe a seleção brasileira. Esse foi o grande evento aqui do Futsal Tocantinense nesse período? Ah, com certeza. Foi o nosso grande evento, o grande evento do Futsal Tocantinense. O ginásio lotado, né? Uma pena que a capacidade pública do ginásio era pequena, eram 2.500 pessoas. Se fosse para 5.000 pessoas, teria lotado do mesmo jeito, porque muita gente ficou de forma. Então foi o nosso grande evento, foi um desafio muito grande. Não tínhamos a experiência de grandes eventos que tivemos, mas tivemos a ajuda de pessoas importantes. Você, principalmente, Elcio Mendes, a esposa do Elcio Mendes, na época era namorada, a jornalista Kessia. Então, várias outras pessoas nos ajudaram muito e conseguimos fazer um grande evento. A equipe da Secretaria de Esportes da época também nos ajudou muito, tiramos o apoio da Prefeitura. Enfim, todo mundo se uniu para que esse evento grandioso acontecesse e foi, graças a Deus, um grande evento. Outro grande evento que aconteceu ali foi uma parceria bem legal da Federação com o grupo Jaime Câmara, foi a Copa TV Anguera. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse evento, porque, sem dúvida, teve muita participação de atletas, o ginásio sempre estava lotado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Copa TV Anguera. Ah, foi um grande evento, foi outro grande evento nosso, esse mais para os atletas locais, né? E muito interessante, porque era uma competição aberta, nós tivemos a edição de Palmas, Grupo Iaraguaína, e foi um grande evento, realmente, o público muito grande, e a participação, né? Nós tivemos quase 5 mil atletas participando dessa competição, foi muito legal, afinal foi um sucesso, transmissão, inclusive, pela rádio CBN, né? Foi a primeira partida transmitida pela CBN. Foi a primeira partida, então foi muito legal, foi um grande evento. Agradecer até ao Rogério, que na época era o chefão ali da... Rogério Silva, né? Rogério Silva, que deu apoio total, o Abrão, né? O nosso amigo, o Abrão, que sempre nos apoiou também, e é gostoso, Geraldo, falar do que ele, do... Das coisas boas, né? Das coisas boas. Teve coisas ruins? Teve, tiveram sim, mas tiveram muitas coisas boas, o mais importante é isso, ver os garotos espontâneo, né? A depa de Pedra Costa, uma equipe que foi um sucesso total, participou da Superliga, né? Foi campeão da Copa Centro-Oeste, e os vários equipes, tivemos equipes 5 vezes campeões estaduais, a equipe do Barrolândia, tivemos equipe 3 vezes campeã, a equipe da Umbra, a equipe da Lepa, a equipe de Colínios, então assim, foi muito bom, só coisas boas, só alegria mesmo. Aproveitando esse gancho aí, a gente não tinha comentado a questão de a federação, porque aí fala assim, ah, os grandes eventos, aí você fala série prata, série ouro, você fala das categorias de básico, do futsal feminino, da arbitragem, então em contexto geral. A gente percebe assim, que ao longo desse tempo, todas essas partes aí, categorias, também foram bem trabalhadas aqui no Tocantins, né, Nenco? Ah, com certeza, nós temos várias escolinhas trabalhando, hoje ainda muito mais, em várias regiões do estado, mas nós tivemos, Renato, um sub-20 perimino nosso, foi campeão brasileiro, na cidade de Boa Vista, em Rondôno, né? E temos vários atletas que formaram no futsal e que hoje estão destacando ali no Brasil, a Escolinha do Tocantins, a Minha Paca é uma referência, né? A Escolinha da Polícia Militar, enfim, são vários trabalhos, a gente começa a falar, até em juízo por alguns, né? Isso. Mas é o Normando de Araguaína, que é um grande exemplo de trabalho, dedicação ao futsal, então a gente fica muito feliz, é o momento para se comemorar, 30 anos, né? 30 anos, é o momento, a gente não pode deixar passar em branco, agradeço a você pela oportunidade e a gente está produzindo um material, né? Um jornalzinho, onde vamos relatar todos a história do futsal Tocantinense para ficar guardado aí, para as pessoas eternizarem aí, porque é muito importante. Para encerrar, eu não poderia deixar de falar, questão de estrutura. O futsal existe aqui, porque ele é um baluarte e outros abnegados aí que sempre ajudaram o futsal Tocantinense. Mas hoje, por exemplo, se quisesse trazer uma seleção brasileira, não tem condições nenhuma. Então, a gente vai voltar a fazer esse pedido hoje, vamos dizer assim, para a prefeita de Palmas, a Cíntia Ribeiro, nós temos áreas importantes aqui em Palmas, que poderia construir aí um complexo esportivo, ou chamar de arena, como todo mundo está falando hoje, para 5 mil lugares, e não iria atender só o futsal. Claro que a gente está falando o nome do futsal hoje, mas você atenderia para o handbol, para o basquete, para o vôlei, fisiculturismo, artes marciais, inclusive, você poderia aproveitar aí para formaturas, olha só, um complexo esportivo para atender todo mundo. Ô, prefeita, dá ajuda aí para o esporte nessa questão. A área vocês têm, nós já até citamos, às vezes, na Rádio CBN, uma área ali que tanto eu, o meio, o próprio Pacheta, o judô falou isso para mim um dia, que a área mais legal para fazer esse centro de treinamento, esse complexo esportivo, arena multiuso, isso, arena multiuso, é ali no centro de convenções Arrão Rodrigues. Você conhece ali, seria o melhor lugar do Palmas? Já tem um estacionamento, seria somente fazer a estrutura da arena, e seria, como você disse, para várias modalidades, vários eventos, seria muito legal, contamos com o apoio da prefeita, da sua equipe, do pessoal da Fundação do Esporte, da Fundação do Esporte, vamos dar um apoio para nós, outra coisa, o ginásio Ayrton Senna, precisamos de cuidado, de um apoio da prefeita também, porque nós não temos condição de fazer uma rodada do Futsal hoje, do ginásio Ayrton Senna, porque está com problema lá, então precisamos do apoio, porque o esporte precisa desse apoio. O estranho é que esse ginásio Ayrton Senna já foi reformado umas duas, três vezes, ele fica bonitinho, mas daqui a pouco ele vira uma porcaria, né? É, várias vezes, mas é aquela história aí, é igual a nossa casa, nós temos que estar dando manutenção diariamente, se deixar um pouquinho, ele estraga, ele perde a questão da parte elétrica, da parte hidráulica, do piso, e começa a dar problema, e ainda fica inutilizado, né? Legal, Ney, as suas considerações e sinais em relação a esses 30 anos da federação, o que você gostaria de deixar para o povo tocantinense, para o pessoal que adora o Futsal aqui do nosso tocantins? Reinaldo, agradecer, agradecer ao pessoal da imprensa, agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer ao pessoal da imprensa, agradecer àqueles que sempre estão nos ajudando, os empresários, o governo do estado, os secretários municipais de esportes, os prefeitos municipais, você, como representante da imprensa, a imprensa é fundamental nesse trabalho nosso, tem nos ajudado muito, e dizer que o trabalho continua, nós não podemos parar, o Futsal é muito maior que nós, que eu, você, hoje sai, amanhã sai, eu saio da direção, assumo outro, e o esporte continua andando, então, pedi o apoio de todos, porque o esporte, ele tira a criança da rua, ele tira da marginalidade, ele tira das drogas, ele tira da prostituição infantil, da bebida, do álcool, então, vamos apoiar o esporte, nós precisamos, é dar essa oportunidade aos nossos jovens, agradecer o apoio de todos, e que venha mais 30 anos de sucesso do Futsal. Legal, falamos aí com o presidente da Federação Copa Atidense de Futsal, Guilherme Oliveira, contou um pouco da história aí, dos 30 anos da federação, que estão sendo completados exatamente no dia de hoje, 15 de outubro de 2022, então, nossas considerações simais, nossos parabéns ao Ney, e toda a equipe, e dizer para vocês, você que está aí, assistindo o vídeo, vai no cantinho direito aí, se inscreve no canal, e a gente tem a maior felicidade, de poder sempre, trazer uma modalidade, e poder falar, e a história que o Ney contou aqui, você pode rever novamente, e depois, acessando aí, o Reinaldo Cisterna, Alô Esporte, tá bom? Um abraço para vocês, e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço.